E hoje é dia de São Sebastião. Música, canção, ela é o que completa. É muito acima de uma relação racional. Tem gente que reza, vai na igreja, e eu me conecto mesmo quando eu estou compondo. Por mais que a gente está no processo de criação, que é um outro tempo, que é uma outra experiência, o aqui e agora está falando. E parece uma coisa assim, meio mágica. Eu te digo assim, tem um componente mágico meio. Tá? Faz bem ritmo aqui. E a gente está buscando, em primeiro lugar, óbvio, achar uma canção. Liguei para os meus pais que estão no Rio, falou, mas hoje está em festa, aqui é feriado. Não sei o que é feriado, é dia de São Sebastião. Meu Deus, é São Sebastião! Eu apiro bastante no sentido de como começou a história do São Sebastião. Fez o break, faz o funk, dá conversa ali, surge o assunto, quando você vê, é o tal do mágico, né? Que você meio que não controla. A gente sempre pensa naquele sentido de fora da caixa, né? Por mais que você pegue aquela entradinha da bossa, que você pega aquele ritmo do sol, que você vai para um baião, mas sempre ter essa liberdade de misturar, de unir, de criar. Um arranjo vai se formando sozinho na cabeça. Essas coisas vão se encaixando, assim, de uma forma meio independente, sabe? Ela veio assim e vai assim. O Joss é meu protetor... O Joss é meu protetor! O Joss é meu protetor! O Joss é meu protetor! Padroeiro do Rio de Janeiro, o Joss é meu protetor! Boa!